Ative o sininho, estamos juntos com aqui a gente Transmissão exclusiva para o CSI Autos O Piauí, fala aí Everton Isso, tem cartão amarelo, viu? Foi pra ele O camisa 7 que fez a falta Cobrança, olha o Autos, a cobrança Pro líder da jogada, o jogador que é o Manuel Autoriza o after, a batida tentou em cima Explode pra cima da marcação A barreira pulou, acabou desviando Pelo carinho, estamos juntos trabalhando em nome de Coringa, forte como o povo nordestino O NPDC, núcleo de prevenção, diagnóstico Do câncer futebol, paixão maior do Torcedor, o câncer tenta contra-atacar Perdeu por ali a jogada Pro Giva, Giva tentou, sacode No centro de ataque, novamente Alexandre tentou Dominou, atirou, bateu, explode Pra cima da marcação Rente a travessão do goleiro Carnê E foi uma jogada De muito perigo, por quê? Porque o time do Autos Sentiu que dá pra sair pro jogo Sacudiu o setor, canhoto o Felipe Augusto Levantou pra boca do gol, agora quem sabe Bruno Tentou, trabalhou, curtiu o setor de ataque, vai pintar o gol Tentou, costurou pra cima o Lucas A bola na intermediária, afastou lá de trás Echou pra trás, agora o Felipe Augusto Voltou, tabelou, olha o Autos novamente Atirou, bateu, explode O goleirão Marcelo Devolução, atirou em cima do lance novamente Marcelo, olha o CSA pelo setor Canhoto, pedalou, tentou devolução, mas atrás Novamente recomeça, levantamento Pra boca do gol, o goleirão Marcelo Tá com ela, Everton, houve o choque no meio do caminho O maior do torcedor brasileiro Levantamento pra boca do gol, afasta Marcelo, a bola tá dentro da grandeira Tentou, subiu de cabeça, escorou, guardou Olha o Felipe, faz a infração de bola Botou no comando e ataque, agora tentou Domina na caixa, atirou, vê o bate Por baixo do Alexandre Ia fuzilar mais um Lucas, representação do centro Transportivo Alagoano, caminhou pra bola Olha pro lado novamente, ele vai bater De perna na direita, atirou, bateu Explode na barreira A bola transita na frente Escanteu pro CSA, pelo setor de ponta Canhota, a bola vai choverá dentro da grande área Autoriza um árbitro, viajou Sobe e passa, Marcelo Afasta lá de trás, Celos Dampalhe pra você, se liga com a gente, inscreva no canal Tem falta marcada pra equipe do CSA Gabriel, sacudiu na área de Dino Tentou escorou de cabeça, vai pintar o gol Perdeu Comando e ataque novamente, agora o Diego Riana Trabalhou pela intermediária, ponta de ataque Novamente pela ponta direita, Elielto Vai na linha de fundo, o Althus tentou Bateu cruzado, afasta lá de trás o Marcelo Espaçados agora, desta segunda etapa 1 a 0 pra equipe do CSA Trabalhou o setor de ataque novamente Tenta a costa pra dentro, o Manuel Botou no corredor, setor de esquerda Levantamento pro Elielto A bola vai ser 0 pra equipe do Althus Muito bem, informações aqui de jogos Da Copa do Nordeste O esporte vai vencendo o Floresta Pelo placar de 2 Futebol com outra categoria Futebol paixão maior Vai trabalhando Diego Riana Puxou pra direita Limpou, tentou Atirou, bateu Passa Atirando Pela meia novamente o Gabriel Corredor fez o corta-luz Tentou novamente Olha a jogada Batida Rasteirinha do Dieguinho Marcelo Carné Esperto e cai com ela Eberto Marcelo na marca dos 14 minutos Desta segunda etapa Trabalhou o curtir novamente Pela ponta direita Agora vai trabalhando Pela ponta recebeu por ali Vem trabalhando Bruno Motta Levantou pra boca Agora o gol vai pintar O gol do CSA Cruzada Bateu Rodrigo Rodrigues Pro fundo do Gol Isso aqui é futebol Pagbet Pagbet Acerutou Tapaio Olha o CSA Levou pela ponta direita Gabriel Puxou pro lado Atirou Bateu Explode Vai entrando Guardou Olha o gol Isso aqui é futebol Um gol frango Um frangaço Um frangaço Um frangaço Um frangaço Do goleirão Marcelo Curtiu novamente pra ali Na jogada O garantinho Que é Mielto Junto com ele Também pra ali O Diego Viana A bola vai suver Ao batido direta Autoriza Guardou Batão direto Um viajou Foi pra vinho de fundo